O sintopo do Pai do B é o nosso de inseminação. É uma prima minha que a gente é muito unida, que nem irmã. Eu acho que o Pai do B te ajuda nas contas. É estranho, né? Mas eu tenho essa mania. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma tag que tá rodando essa internet linda de meu Deus. Na verdade, essa tag é de caixinhas de pressuposições, que significa que as pessoas me dizem o que elas acham sobre mim, mas não é um anogio, o que elas acham que é realidade, o que é fato sobre mim. E eu deixei ela no Instagram, eu não imaginei que tanta gente achava algumas coisas de mim. E eu fiquei assustada até com a quantidade de pessoas que acham a mesma coisa. Eu fiquei assustada. Mas, bem, eu vou responder pra vocês, foram quase 4 mil pressuposições. E eu acho que assim, de 4 mil, 3 mil foram a mesma. E eu vou falar lá no final, vamos lá. Antes de eu começar com exposições, esse vídeo eu convidei a Vanessa Moraes pra fazer uma collab comigo. Então, depois desse vídeo, vai lá no canal dela e vai ver lá as suposições que deram pra ela. E se inscreva no canal dela, que ela é minha amiga do coração. Parei aqui várias... Meu, várias. Várias. Vamos começar. A Maria Gonçalves falou assim, Você tem cara de calma, mas às vezes dá uns gritos em casa. Fato, totalmente fato. Eu acho que eu não tenho cara de calma, eu sou muito paciente com as crianças, isso eu sou mesmo. Eu sou professora de educação infantil, eu entendo que criança faz coisa de criança. Então, não adianta a gente ficar louca. Tem uma criança que quebrou muita coisa. Então, jamais, em hipótese alguma, eu briguei, eu vou brigar quando meus filhos quebrarem alguma coisa. Porque eu sei aquele sentimento que, tipo, não foi de propósito, foi sem querer. Criança é estabanada, a criança não tem a coordenação motora muito bem ainda. Eu sou geralmente muito calada, muito paciente com as crianças. A Samanta falou assim, Parece que nunca deu PT, e sempre foi serena e plena. Samanta. Pô, Samanta. Eu era do tipo que não ia pra balada se não fosse pra dar PT. Porque, assim, eu nunca achei o gosto do álcool gostoso. Eu bebia pá, fica bebia pra dar pá da PT. Não é loucura, gente? Hoje em dia, eu não... Nada contra. Mas eu tô em outra fase. Acho que eu já fiz isso tudo, então, beleza. A Nobre 108 e mais 80 mil pessoas me falaram, Acho que você é bem fresquinha quando vai comer. Gente, não sou. Não sou. Tirem essa ideia da cabeça de vocês. Não sou nada fresquinha. Sou muito de boa. Aqui a caça embaixo. Você só come e come não é refinado. Não. Tirem essa ideia. Por que vocês falam isso de mim? A Dri Gomes falou, Eu acho que você tem um pai rico. Não, gente. Meu pai é normal. Não é rico, então não passa necessidade. Mas meu pai, vou chocar vocês com tantos comentários. Nem meu pai, nem minha mãe me dão um real. Acho que eles só me deram quando eu era criança. Desde quando eu fui pra primeira faculdade, nem isso eles pagaram. Zero. Você está sentindo a liberdade de eu sair do seu ex-apartamento. Muito. Eu tirei, assim, 80 toneladas das minhas costas. Por mais que o medo agora é outro, cara. Eu preciso trabalhar o suficiente pra conseguir bancar tudo. Mas é um sentimento muito mais legal agora, porque eu tenho vontade de correr atrás. E aquele comodismo, ele vem carregado de um preço, né? Que era essa dependência toda dessas pessoas que podiam fazer a qualquer momento isso que elas fizeram. Então eu tô... Nossa, eu tô muito mais feliz. Vocês têm comentado nos vídeos que eu tô outra, que eu tenho um brilho no olhar agora. Se a gente comparar e ver vídeos do passado lá na P, eu era ofuscada completamente. Você tem um peguete secreto? Não, por que vocês acham isso? Não tenho. Eu tenho... Atualmente eu falo, eu tô assexuada. Não sei nem se esse termo que usa. Não tenho vontade de me relacionar com ninguém. Minha mãe falou uma vez assim, você é lésbica agora? Você quer mulheres? Eu falei, não. Não é porque eu não quero homem, porque eu quero mulher. Eu não quero ninguém. Eu não quero me relacionar. Eu não quero ninguém me ligando, mexendo o saco, me cobrando, me mandando mensagem. Eu tô querendo dormir comigo. Ah, eu não quero ninguém. Várias mensagens que dizem a mesma coisa, que foi uma das coisas mais ditas. Impossível levar a vida que você leva só com YouTube e eventos, só acho. Primeira coisa, que vida que vocês acham que eu leva? Porque eu me assisto, eu vejo, eu não minto sobre nada. Não fico, eu não faço pose, eu não uso roupa de marca. Vocês já me viram mil vezes com essa blusa. Eu tô sempre de calça jeans, então... É o mesmo sapatinho, todo lascadinho. Tipo, eu estou cagando pra roupa, pra visual. A gente me escreveu isso. Que é impossível eu ter a vida que eu tenho com a renda só de redes sociais. Uma coisa que vocês precisam saber, e que é absurda, que até eu que trabalho com isso me assurto, são os rendimentos dessas redes. Assim, eles são rendimentos infinitos. Hoje em dia, é a profissão do momento. E todo mundo quer ser. E eu já falei em outros vídeos. A oportunidade de ter pra todo mundo. Se você acha que você tem algo pra mostrar pra alguém, é uma profissão que paga muito bem, gente. Mas é uma profissão que ela pode acabar a qualquer momento. Então, o quanto você puder, você tem que se respaldar de outras maneiras. Mas eu trabalho só com isso. Não é mentira. Eu já vou responder agora várias perguntas. Meus pais não me ajudam. Me falaram até que eu tenho um velho que me banca. Nenhum velho me banca. Nenhum irmão não me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém. Zero pessoas hoje em dia me ajudam. E eu, sinceramente, não acho que eu tenho uma vida muito diferente. Talvez porque eu faço uma maquiagem, uso um brinco que custou R$19,00. Eu tenho vida de ostentação. Eu tenho poucos inscritos comparados a umas pessoas. Mas já assim, tem vários media kits que aí rodaram. Todo mundo sabe os valores que essas pessoas cobram. É uma coisa assim, muito surreal. Uma pessoa que eu conheço, que cobra assim R$35.000,00 pra poder falar de uma empresa. Então, se agora no meio eu falasse assim, gente, Starbucks é demais. Olha que delícia. R$35.000,00 na compra. Eu tenho uma profissão que paga-se muito bem. Eu não vivo nenhum luxo. Porque os meus valores são baixos comparado ao que tem por aí. Mas eu que me banco com essa profissão não é mentira. É verdade. É fato. A D. Fernandes falou. Eu acho que você esquece um pouco de ti por conta dos filhos. Então, na verdade, sim e não. Assim, sim porque realmente a minha vida tá fundária nisso tudo. Eles estão em primeiro lugar. Mas foi o que eu escolhi. Desde sempre eu quis viver pra eles. Desde sempre eu quis tê-los. Mas foi a forma que eu escolhi viver. E eu sou feliz assim. D. Fernandes, eu acho que o pai do B te ajuda nas contas. Sem ser combinado. Não. O pai do B me dá a pensão dele. Ele tem que dar pro B. Gente. Falar que eu vivo de pensão é uma afronta. Você pode nem falar qualquer outra coisa. Menos isso. Porque o que os pais dão não paga nem metade dos gastos dos meus filhos. Eu que banco a grandissíssima maioria. A Débora falou. Você sabe falar em inglês? É assim. Eu tenho uma chavinha que me muda. Eu morei nos Estados Unidos durante o tempo que vocês sabem. E quando eu tô com a Bela, a gente só vê televisão em inglês. Então, nesses momentos, eu entendo tudo o que tá acontecendo. Eu... Nossa, lá em Miami eu não passei perrengue nenhum. Mentira. Passei vários no começo. Depois eu me acostumei. Quando essa chavinha vira, parece que é português ou inglês, sabe? Mas eu não falo muito. Eu tenho vergonha de falar ainda. Real. Eu entendo muito bem. A Niel diz. Lani falou. Eu acho que você escuta seus áudios. Todos. Eu escuto todos. Mas sabe por quê? Porque geralmente eu falo uma coisa com alguém. Escreve aqui embaixo se isso acontece com você. Aí a pessoa me responde. Tipo, eu falo. Do que ela tá falando? Tipo, eu nem lembro o que eu falei pra pessoa. Eu tenho que me ouvir pra entender o que eu perguntei. O que ela tá respondendo aquilo. A Tauana Martins. Acho que vocês sempre tiram notas boas. Depende do que você tá falando, minha amiga. Quando eu era criança no colégio, jamais. Jamais. Assim, teve uma série que foi o terceiro ano. Que a professora me chamou. Fiquei de recuperação. Eu sempre falo de recuperação. Sempre. Aí ela me chamou. Depois da recuperação. Passou o ano. Ela falou assim. Tarine, deixa eu falar uma coisa. Você não consegue recuperar. Mas se você reprovar, eu vou ter que ser sua professora de novo. E eu não te aguento mais. Então eu vou te passar de ano só pra outra pessoa ter que te aguentar. Não é fofo? Não é fofo isso, gente. Olha, tipo, ser chata e irritante que a professora adiantou de alguma coisa, né? Não reprovei. Mas assim, isso na escola. Quando eu fui pra faculdade, eu era a nerd. Sempre. Eu tirava a outra e ficava hashtag chateada. E na pós, então, era tipo uma loucura. Tinha que tirar 10 em tudo. O meu cabelo amarrado, ele ficou todo bagunçado. Escreve aí se meu cabelo tá legal bagunçado ou se tá esquisito. Escreve real. A Caterina falou, eu acho que você se sente muito só. Não. Adoro ficar sozinha. Adoro mesmo. Tanto que a hora que eu coloco as crianças pra dormir, é um momento, assim, delicioso. E eu falo, ah, quero fazer um monte de nada da vida agora. Ela falou, é verdade que você teria outro filho? Sim, eu vou ter. E logo mais eu começo a compartilhar isso com vocês. Tipo, logo mais mesmo. Assim que acabar essa série da mudança toda, de tour da casa, eu vou continuar organizando a casa nova e contando os bafões da minha vida. E aí a gente começa a nossa série de falar sobre inseminação. Real. É fato. A Jéssica falou, acho que você assiste BBB. Assiste e adoro. Você gosta? Escreve aqui. Eu acho que tudo que vocês usam da marca mais cara, você tá muito enganada. Muito. É que assim, hoje em dia, depois de tentar pechinchar o máximo, eu aprendi que nem sempre o mais barato vale a pena. Porque às vezes aquele barato sai caro é muito real. Então você vai comprar uma blusa, vai. Vamos falar sem marcas, vamos comparar, mas só de forma hipotética, vai. Uma blusa na Zara, para o Bernardo, custa R$100. E uma blusa para o Bernardo, na Renner, custa R$30. Só que aquela blusa de R$30, você lava e já fica uma blusa toda esgarçada, feia, que tem que daqui a pouco comprar outra. E a blusa de R$100, você pode lavar, 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 porque você vai precisar comprar outra quando ele crescer, mudar de tamanho. Eu quero comprar o mais barato, mas o mais barato dentro da qualidade, que vai nos suprir, entendeu? Mas eu pechincho muito. Eu acho que você não posta status do WhatsApp. Definitivamente não posta. E me irrita muito quem posta. Ainda mais aquelas frases de bom dia, gente. Eu odeio essas frases. Me escreve se você gosta. A mesma fala assim, eu acho que você nunca mudou a foto do WhatsApp. Nunca. Bonitinha, não é? Ela fala assim, tá, tá. Da pensão das crianças, sobra alguma coisa pra você ajudar nas pesas da casa? Não. E falta muito. Já falei de valores com vocês. Não. Falta muito. Eu acho que você é de poucas amizades. Sou de poucas amizades. Real. Tem pensões gordas dos bês. De gorda que só tem na barriga. Essa é maravilhosa. Que você amaria que o povo ruim voltasse atrás e deixasse você ficar na casa. Ou já falei que tem uma organiza e fala bombástica, não tem? Guardem essa pergunta. Sonhei em casar na igreja de vestido branco de princesa? Definitivamente não. Até vocês sabem. Há pouco tempo atrás, há um ano atrás, eu fui pedida em casamento e eu não conseguia ver nada desse casamento. Pra mim era muito fake tudo. Ele... E falava, você não tem vestido de novo? Você não foi atrás de nada? Não, não. Tipo, nada. Nenhum vestido eu printei foto. Tipo, nada. Não tenho sonho de casar. Não gosto de verão, piscina e mar. Não gosto. Não gosto. Eu não gosto. Tipo, não gosto. Não gosto. Acho que você não aceita ajuda. Não, não aceito ajuda mesmo. Acho que eu tô um pouco de vergonha de aceitar ajuda, sabia? Quando eu tava fazendo a mudança em casa e eu tava, tipo, descendo as coisas no elevador pesadas e alguns homens, eles, tipo, não aceitavam que eu ia carregar uma mesinha, uma cadeira pesada, ter meu carro. Eles não deixavam. Eu falava mil vezes pra eles. Deixa que eu levo. Eles não deixavam. Não gosto de aceitar ajuda. Já comeu com as mãos para não ter que sujar e lavar a louça. Nunca. Eu tenho uma agonia. Ai, vocês vão falar que eu sofri essa, viu? Falou, gosta de ibernar. Dorme muito. Não! Não! E você não me acompanha porque eu falo sobre isso aqui. Detesto dormir. Tipo, ibernar jamais. Eu durmo lá pelas três da manhã e acordo umas oito. Tipo, isso eu tô ok, sabe? Uma vez eu deitei meia-noite e eu falei, gente, como que eu vou desperdiçar tanto tempo de vida? Não dá. E daí, não. Já se marcou companhias por estar com preguiça de sair de casa? Sempre. Sempre. Uma das minhas amigas, colegas de trabalho em YouTube, que não moram em São Paulo, falou assim, nossa, deve ser demais em São Paulo porque tem muito evento pra ir. Eu falei, tem um monte. Eu não vou nem ir. Gente, é difícil. Assim, tem muito evento. Muito evento. A casinha da Gis falou, eu acho que você não amou de verdade o novo apartamento. Eu amei muito e tô enlouquecendo. Não consigo passar na porta do outro. Quando eu tô vendo os vídeos do outro, que às vezes eu tô vendo um vídeo meu na televisão, e aí começa automaticamente um outro com a gente na outra casa. Me dá paura de me ver lá dentro. Eu acho que você tem uma mania estranha. Eu tenho. Eu acho que tem algumas manias. É a mais estranha é arrancar cabelo. Sempre. Eu sei que é péssimo, eu sei que é horrível, mas assim, eu começo a mexer, eu passo o dia inteiro com uma pavela, o dia inteiro é assim. Mas na hora eu começo a caçar. Ela ficou assim, caçando. Aí se eu vejo um que é mais frisadinho, que não é liso, que é gostoso e cheio... É estranha, né? Mas eu tenho essa mania. A Vani Vieira falou, já dormiu sem tomar banho. Várias vezes. Várias vezes. Não sou. Não sou aquela pessoa que sua bastante. Os meus dois filhos suam muito. Conta aqui. Confessa se você já dormiu sem banho. A Rai MD falou, eu acho que você ama seu nome. Não gosto. Assim, eu gosto por ele ser diferente. Eu não sei como seria ter um nome tipo Ana, Paula, um nome que mais pessoas têm. Eu gosto de ser exclusiva. Tanto que quando eu mandei fazer meu sofá rosa, eu nunca tinha visto em lugar nenhum sofá rosa. Hoje em dia tem vários. Não digo que as pessoas me copiaram, se inspiraram, não sei. Mas hoje em dia eu vejo vários. E quando eu fiz, eu era única. Agora eu quero trocar, não quero mais também, sabe? Eu só sei. Eu gosto de ser exclusiva. Chata, né? Mas eu não gosto do meu nome não porque ninguém entende ele. Por exemplo, quando eu vou falar o nome ou o nome pra alguém, eu nunca posso falar assim. Ai, meu nome é Tarine Gulusian. Eu tenho que soletrar letra por letra do nome e do sobrenome. Desesperador. Tipo, Gulusian nem é uma coisa difícil. Literalmente eu sou carinha. A Diana falou, eu gostaria de fazer mais plástico. Eu gostaria no sentido do que as que eu fiz não estão satisfeita. Na verdade eu coloquei prótese de bumbum de peito. Eu só fiz isso até hoje. E eu gostaria de levantar o seio porque cedeu e o bumbum tirar ou diminuir. Então, eu faria assim. Eu acho que você é uma boa motorista. Gente, eu nunca, nunca, nem um totó no carro eu dei no outro carro. Nunca. Eu tenho 32 anos, eu tirei carta com 18 anos. Já são 14 anos de carteira de motorista. Nunca, ralei um carro. Mas eu tenho uma coisa. Eu sempre dirijo, olho, pensando no que o outro vai fazer. Eu penso assim, se eu passar nesse farol amarelo, que eu tenho o direito de passar no farol amarelo, alguém que tá vindo ali do cruzamento pode tá vendo que o meu tá amarelo. Então, quer dizer que o dele já vai abrir e continua acelerando. Eu não penso nisso. Então, se o meu tá amarelo, eu já passo meio que olhando se tem alguém ali. Essa também é boa. Já pavou alguma foto em rede social por ter poucas curtidas já. Já, já. Tipo, eu trouxe uma foto e falei, gente, que foto da hora. Tipo, deu mil. Pra mim é pouco, né? Hoje em dia eu ainda acho que minha média é pouca. Eu tenho 144 pessoas. 144 mil pessoas. E minha média tá em 5 mil. Eu acho pouco ainda. Mas quando dá mil, eu falo, mano, tipo, foto ruim. Vou tirar. E é tipo... A Luana falou, eu acho que você calcula as calorias dos seus alimentos durante o dia. Jamais, jamais. Nunca. Eu passo zero regime, zero dieta, cara. Minha alegria é comendo. A Bruna falou, que você não vive um dia sem o seu irmão sangue. É real. Real. Eu acho que se a semana existisse, eu seria uma uma perdida no mundo. Eu seria um zumbi no mundo. Tipo, assim, resolve tudo pra mim. Muito boa essa. Suponho que você odeia a gente lerda. Odeio. Mas se tem uma coisa que me tira do sério, é a gente lerda. A Bruna falou, eu acho que você não anda descalça. É difícil você me ver de sapato. Porque eu só fico descalça. Na minha casa eu não consigo andar de sapato dentro de casa. É estranho. E eu custei meus filhos assim. Os dois chegam em casa e tiram o sapato. Mas não é uma regra. Tipo, só podemos andar descalça em casa. Não. Não consigo. A Bruna falou que você não gosta de dividir conta. Não gosta de dividir conta. Nem de pagar a conta. Tipo, eu tenho uma... Eu tô tão assim com dinheiro de querer juntar, de querer conquistar meus bens. Que eu não consigo nem gastar. Se eu vou num restaurante, a minha parte, eu dou meu cartão pra minha irmã e ela paga. Eu não consigo nem ver o dinheiro saindo da conta. A Aline, que tem vontade de voltar a conversar com a sua prima mãe. Tipo, eu já falei mil vezes porque a gente se distanciou. Então eu não vou ficar repetindo todas as vezes isso. Porque eu já falei muitas vezes mesmo. Mas é uma prima minha e a gente era muito unida, que nem minha irmã. E a gente se distanciou a certa hora da vida. E eu não entendi direito até hoje o porquê. Já tentei contato algumas vezes. Recentemente, quando o meu noivado acabou, eu até liguei pra mãe dela e falei. Não. Se a mãe da flor rir da minha cara, é injusto. Fala pra ela ligar pra mim porque a gente ri junto da minha cara. Porque essa história é muito engraçada. Ignorou, nem ligou, nada. E esses dias, essa semana, eu sonhei que ela me contava que ela tava grávida de uma menina. Achei engraçado. Claro, eu voltaria a falar, não vou boa. Eu acho estranho essa situação ainda hoje. Mas, tudo bem. Tô sobrevivendo. A Luana falou, eu acho que você é uma dormir com chuva. Eu sempre amei. Mas, hoje em dia que eu tô mais adulta, eu não consigo mais ficar bem, tranquilamente. Porque eu sei que eu tô debaixo da minha casa, com meu edredom, na minha caminha. Mas, aquela chuva tá significando um maior pesadelo pra alguém, sabe? Tipo, eu tô muito humana nesses últimos tempos. Tô muito injusto da minha parte. Aquela chuvinha tá sendo gostosinha pra mim, sendo que aquela chuvinha tá caindo na cabeça de uma criança que mora na rua. Então, hoje em dia, chuva me dá muita angústia à noite. Eu acho que você tem medo de montanha-russa. Muito. Eu não vou. Eu acho desnecessário. Claro que eu ia. Tanto que, na minha adolescência, eu fui muito ao play center. Eu pular a Eva do Skycoaster, que é aquele treco que você pula. Depois que o Bernardo nasceu, parece que foi com ele no parto a minha coragem. Tipo, hoje em dia, eu não vejo o porquê daquele medo. Aquele adrenalina que a gente sente é tipo medo de morrer. Não tem porquê eu sentir aquilo. Eu acho que você compra tudo parcelado no cartão de crédito. Eu nem tenho cartão de crédito. Tá? Tem cara que tem medo de injeção. É sério o meu treco com injeção. Eu desmaio de bater a cabeça. E eu só posso tirar sangue deitada, porque eu vou pra outro planeta. Eu acho que você não consegue dormir sem cobertor ou lençol. Não consigo. Pode estar o calor da vida, que tem que ter uma meia no pé e um cobertor até a cabeça. Eu acho que você já foi fumante. Não, não detesta. Não consigo sentir o chão de cigarro que eu passo mal, o enjoo. Agora eu vou responder a mais, a mais, a mais comentada. Se eu sinto algo pelo pai do B. Gente, o sinto algo pelo pai do B, eu amo o pai do B, mas como pai do B. Nós somos uma família. O B tem essa família, o núcleo dele, eu e o pai dele. A gente já se desentendeu muito, mas hoje em dia já são 15 anos de relacionamento, que eu conheço ele. A gente se conheceu muito novo. Erros meus, mas que eu precisava ter vivido, me fizeram a gente terminar. Mas ok, já sofri muito por isso. Esperei isso, já virei essa página. Já tive ciúmes de imaginar se ele casasse de novo. Imaginei, sofri muito por antecedência, pensando como é que seria uma madrasta pro Bernardo, a minha posse nos ciúmes. Eu já sofri tudo. Hoje em dia eu vivo muito bem com isso tudo. Não tenho nenhum sentimento amoroso de relacionamento de homem e mulher com ele. A gente se fala todos os dias. Nada de muito nhenhenhen. A gente fala sempre sobre o Bernardo, sobre dias de troca, de viagem. Só sobre o Bernardo mesmo. Escola. Eu amo ele, mas como alguém da minha família. A gente é como irmão. A gente, tipo, a gente late um pro outro rapidinho e depois tem que voltar a falar o normal, sabe? Alguém que vai levar pro resto da vida. A gente vai ter sempre esse contato. Eu adoro, adoro quem ele escolheu como mulher. Ela cuida muito bem do Bernardo. Ela trata como filho mesmo. Eu acho isso sensacional. Ela prepara o lanche da escola com todo cuidado. Então, sinceramente, é isso não. Quer ver como a gente se fala? Vou, eu tenho que ligar pra ele? Vou ligar na frente de vocês. Vocês vão ver. Ele falou com a sua mãe ontem e ela falou que vai viajar e ele falou que vai com ela. Que coisa? Tá tudo bem. Não, aí eu não sei. Eu convido com ela, então não sei quando ela vai. Não sei que horas. Não, eles já estão se falando. É só pra te falar que na quinta, então, ele vai pra sua casa normal? Ou já vai direto pra ela? Não, vai direto pra ela. E você não vai ver? Você vai ficar esse tempo um todo sem ver? Quer que eu peguei ele hoje ou amanhã? Eu vou tentar pegar ele amanhã. Tá. Me avisa. Se hoje eu tiver mais de boa, ele vai te dar um todo. Tá, e você me avisa que a perua deixa direto. Me avisa que aí a perua deixa ele direto com você. Hoje ou amanhã. Tá bom, tá bom. Te aviso. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Tá vendo? Duas pessoas normais que precisam se conversar porque tem um filho em comum e não tem, gente, nada de relacionamento amoroso com nada. Tipo, zero, zero. A última, gente, que é uma vergonha, alguém tem coragem de falar isso pra mim, é falar que eu só tenho filho com cara rico. Gente, eu tenho dois filhos. O Felipe, que é o pai do B. A gente começou, a gente ficou junto muito, muito novo. Não, ele não era rico. Ele não é rico. Ele não passa necessidade nenhuma. Mas, não sei o que vocês entendem por rico. Mas, rico é alguém muito milionário. Ele é um cara super trabalhador, esforçado. Trabalha sempre. Trabalha de feriado, de carnaval, de ir pro doutor musical. Ele é muito esforçado. E não, não foi nada premeditado. E no caso da Bela, ele realmente tem uma situação financeira muito boa. Mas que não atinge nada em mim. Nunca fui atrás de nada. Tanto que na gravidez, já fui falando isso, mas na gravidez, eles que entraram com uma pensão de gravíticos, começaram a me pagar um valor pra eu comprar enxoval, pra eu fazer exame. Eles que ofertaram. Eu nunca fui atrás. O negócio de eu só tenho filho com cara rico, faria mais sentido se eu fosse atrás das pensões. Eu nunca fui. Então, isso não faz sentido nenhum, gente. Zero sentido. Eu acho até muito feio, assim. Parece que as pessoas que têm melhor condição financeira só vão conseguir alguém por causa do dinheiro. Não, eles são seres humanos, sabe? Se eles forem bacanas, realmente, eles vão conseguir qualquer pessoa por motivo de quem eles são. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais. tirar suas dúvidas. Eu amei esclarecer tudo isso pra vocês. Vão fazer sempre. Vê aqui embaixo o seu like que ficou aqui marcado. Vê se você tá inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém. Deixa o seu comentário. E vamos chegar a 300 mil até o meu aniversário. Presente de vocês pra mim. Muitos beijos e até o próximo vídeo.